Por dia, cada pessoa gera em média 740 gramas de lixo e por ano uma pessoa só pode gerar 270 kg de lixo. Prevê-se que até 2050, se nada for feito para diminuir a produção de lixo, a quantidade descartada pode crescer até 70%. Isso significaria 3,4 bilhões de toneladas de lixo geradas anualmente. Mas afinal, será que é possível passar 24 horas sem fazer resíduos? Infelizmente não, mas é possível diminuir e organizar os resíduos de forma a não prejudicar as pessoas e o meio ambiente. As soluções para este problema são Utilizar produtos de refil sempre que possível Optar por embalagens desmontáveis Evitar o uso de produtos descartáveis Reutilizar roupas e acessórios E participar em campanhas para minimizar a produção de resíduos Como por exemplo a Team Seas Que tem como objetivo remover 13 milhões de quilos de lixo nos oceanos até ao fim do ano E aí E aí E aí